Perdi pra essa novinha, esbelva, me hipnotiza, mexe comigo, me xiga, deixa a princesa passar Jeitinho diferenciado, meguimar eu tenho ousado, gosta de curtir a vida, de ser feliz e gozar Belas vai a viajar, camarão a beira mar, angra de porco, de galinha, jureiro evado já Chegou, tinha importado, deixou o baile parado, garçom pode trazer a tequila, que ela vai desfrutar Desfruta da alegria, bandido, é toda linda, estende o tapete vermelho, a rainha vai passar Jeitinho diferenciado, meguimar eu tenho ousado, gosta de curtir a vida, de ser feliz e gozar Desfruta da alegria, bandido, é toda linda, estende o tapete vermelho, a rainha vai passar Jeitinho diferenciado, meguimar eu tenho ousado, gosta de curtir a vida, de ser feliz e gozar Oi, gosta de curtir a vida, de ser feliz e gozar Garotas bandidas, nós somos vilões, dança pra mim, entre luxos e ostentações Garotas bandidas, nós somos vilões, dança pra mim, entre luxos e ostentações Eu curto funk, ela curte também, eu curto rave, ela curte também Eu gosto da night, ela gosta também, eu não sou ela também Não é de ninguém, glamour é teu poder Ela usa pra me chamar, dança com o toque especial Tenho o dom de provocar, eu quero mais e mais Esse teu jeito sedutor, perigosa Quem não toma cuidado, se apaixonou, ela rouba corações Bandida, ouça bem, eu sou vilão Comigo você vira refém, amor é só de mãe Ai, se vivo mais feliz, quem ama muito o tempo não pode Não pode, não pode, não pode Se divertir Garotas bandidas, nós somos vilões, dança pra mim, entre luxos e ostentações Garotas bandidas, nós somos vilões, dança pra mim, entre luxos e ostentações Sai, 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 sai DJ Will que é um pica do bagulho DJ Will que é um pica do bagulho